O maior reservatório do Nordeste está com o menor volume de água já registrado. Sobradinho, na Bahia, iniciou o mês de agosto com apenas 10% de sua capacidade total. Esse é o pior resultado para o período desde a criação da barragem na década de 80. A previsão é que o reservatório atinja o volume morto até dezembro. Isso pode significar a parada total da geração de energia em Sobradinho. A prioridade agora é garantir o abastecimento de água para a população.